Se você já tem uma loja virtual, já atua no mercado, você sabe que a questão logística é algo extremamente importante e algo extremamente crítico, porque as opções de operador logístico não são tão grandes e a questão de valor de frete, de prazo de entrega, é um desafio que todo mundo que tem uma loja virtual passa e tem que resolver para conseguir atender o público final da melhor forma possível. E tem uma loja que chama Wine, você provavelmente já conhece, a Wine é especializada em vender vinhos e espumantes. Então é uma loja extremamente segmentada, eles só atuam para o segmento de pessoas que querem comprar vinho e espumante, eles só vendem isso. Agora imagina o desafio logístico de quem vende esse tipo de produto, porque além de ser um produto que tem no mínimo 1,5 kg, porque é a garrafa, é um produto que é de vidro, que quebra. Então o transporte, além de ser um pouco mais caro pela questão do peso do produto, é um produto frágil que dependendo da embalagem pode quebrar e chegar danificado no cliente final. Então os desafios de quem vende esse tipo de produto, eles são maiores do que quem vende, por exemplo, roupa. Porque roupa na verdade é leve, é um produto que não chega a 1,5 kg, uma peça de roupa e também não tem perigo de quebrar, porque é tecido. Então o desafio de quem vende, por exemplo, moda, é um desafio menor, na questão logística de quem vende, por exemplo, o vinho, por conta desses pontos que eu coloquei. Agora colocando mais um ingrediente nesse desafio. Você tem mais ou menos ideia de quantas entregas são realizadas pela Wine diariamente? Vamos colocar aqui, você acha que são mil entregas por dia que a Wine faz diariamente? 5 mil entregas por dia? Na verdade, o número de entregas que a Wine faz por dia são 8 mil entregas, são 8 mil pedidos que são entregues pela Wine por dia. Então quando você vê esse volume de entrega com esses desafios da questão do peso, da questão da fragilidade do produto, da embalagem, ou seja, mesmo com esses desafios a Wine é capaz de fazer a entrega de 8 mil pedidos por dia na sua loja virtual. É claro que você vai falar, bom, mas é lógico, a Wine é um e-commerce gigantesco, recebeu investimento, recebeu aportes milionários, e ela tem como, tem estrutura para fazer isso. Sim, atualmente ela está com essas características, é um e-commerce que fatura milhões, né? Mas quando começou, não tinha toda essa estrutura, eles tiveram que desenvolver e superar cada um desses desafios para eles chegarem nesse estágio. E por que eu estou falando de tudo isso aqui nessa aula? Eu estou falando de tudo isso por duas questões principais. A primeira questão é a questão logística. Eu recebo várias pessoas falando que, ah, mas putz, eu vou começar meu e-commerce, mas é complicado a logística no Brasil, é caro, demora para chegar, e os meus clientes não compram por causa disso, e colocam diversos obstáculos na questão logística, e acabam ficando imóveis, não saindo do lugar, não entram em campo para atuar. Então vamos lá, se a Wine, quando começou, tinham desafios logísticos muito maiores, por conta das características do produto deles, e conseguiu superar de novo, hoje a Wine é um e-commerce milionário, e eles têm sim estrutura, dinheiro para fazer diversas ações, para resolver esses problemas. Mas quando eles começaram, eles não tinham, né? Então eu estou colocando, na época que eles começaram, eles já tinham esses desafios, né? Quando eles começaram, eles já vendiam esse tipo de produto. E eles não deixaram esse desafio fazerem eles saírem do mercado, ou desistirem. Não, eles foram resolver os problemas, criaram uma embalagem que fosse mais resistente, e conseguiram encontrar parceiros logísticos que fizessem a entrega a um custo razoável. Então eles foram, cada obstáculo que foi surgindo, eles foram aprendendo e superando. Então você, que vai começar o seu e-commerce, tem que extrair essa lição da Wine, porque se a Wine conseguiu fazer isso com um produto que é extremamente mais complicado, você também vai conseguir fazer. Você não pode deixar o desafio, os problemas que existem, porque eles existem, e no Brasil esses problemas, sim, são grandes, mas isso não pode paralisar você, ou fazer você desistir, né? De atuar no e-commerce, simplesmente por conta disso. Você sendo criativo, você tendo a meta e o propósito de resolver, você vai resolver. E você vai resolver de formas melhores com o passar do tempo. A primeira solução pode ser que não seja a ideal, mas ela já vai ser suficiente para você poder dar o primeiro passo, e depois, você ganhando força, você ganhando fôlego, você vai resolvendo de maneiras melhores, mais otimizadas. Mas não deixe esses problemas pararem você, ou fazerem você desistir do seu projeto. A segunda questão que a gente consegue extrair desse case da Wine, é, se um e-commerce que atua num nicho específico de mercado, vendendo vinhos e espumantes, consegue fazer 8 mil entregas por dia, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o e-commerce está crescendo assustadoramente. Assustadoramente de uma maneira positiva. Existem muitas pessoas comprando cada vez mais no e-commerce. São números que fazem você se motivar, e incentivam cada um de nós, mostrando que o e-commerce está em ascensão. É mais um ingrediente para você, quando estiver pensando em começar a loja, ou estiver no início da sua jornada, tome essa referência da Wine como algo motivacional. Fala, bom, se realmente o e-commerce de nicho específico está conseguindo vender, crescer dessa forma, uma coisa é certa, o e-commerce está crescendo, o e-commerce tem potencial, tem pessoas comprando cada vez mais no e-commerce. Então não deixe os desafios e os obstáculos pararem você, não fazerem você entrar em campo, e aproveite esse momento que vivemos atualmente, onde o e-commerce só cresce para você se motivar e entrar em campo com a sua loja virtual também. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.